Fala meus amigos que acompanham os vídeos do canal Jovaneco Bom dia pessoal para vocês, muito bom dia Pessoal, hoje estou num lugar muito especial aqui para a cidade de Itapipoca Estou num lugar bastante interessante Estou aqui na Serra do Mourão Onde se encontra a pedra que dá nome a nossa cidade de Itapipoca A pedra que dá nome a nossa cidade de Itapipoca Que se chama Pedra Lascada E hoje a gente quer mostrar nessa aventura para vocês Esse monumento pessoal tão importante aqui para a nossa cidade Tão importante aqui para o povo dessa cidade E a gente grava muito pelos lugares, pelas pedras, pelas serras E a gente não tinha tido a oportunidade ainda de vir aqui nesse local E hoje graças a Deus deu tudo certo Hoje é dia do aniversário do município de Itapipoca Hoje é 31 de agosto do ano de 2021 Então eu já peço a você que acompanhe esse vídeo aí Porque esse vídeo vai ficar bom A gente vai mostrar muitos detalhes, muitas coisas E vai ficar bem rico Acompanhe aí o vídeo pessoal Eu peço a você que acompanhe o vídeo até o final Vamos nessa Música 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 Pessoal nós estamos aqui já no local Onde nós iremos até a Pedra Lascada A pedra que nós estamos à procura E vamos encontrar se Deus quiser Ela fica naquela região ali ó Essa região seca Aqui já é uma região de Cerrado né Aqui da nossa cidade de Itapipoca Então a gente vai lá pessoal Acompanha aí Que a gente vai mostrar pra vocês Pessoal estamos enfrentando aqui a trilha Hoje a gente está aqui com o nosso amigo FC Alves do canal FC Alves E aí Francisco beleza? Tudo bem meu irmão? Tudo jóia né? E a gente Está prosseguindo aqui Ainda bem que o mato está Está baixo né? Passou um fogo aqui Nesse mato E a gente está subindo Está contando galera Chegar aqui a um dos símbolos históricos Aqui da cidade Aqui de Itapipoca Mas juntamente aqui com o nosso amigo Jovaneco né? Que está aí no Youtube Também está no Instagram Que vocês podem aí dar força Certo? A gente fica muito alegre em estar fazendo aqui Essa caminhada com eles hoje Hoje dia 31 de agosto Dia de aniversário aqui do aniversário da nossa cidade Do município de Itapipoca E na qual também nós temos aqui o César Teles Aqui também para enriquecer aqui Está aqui o César E aí César, beleza? É nós na parceria aí Mas o Jovai sempre está dando nossas voltas aí É verdade Vamos lá Tocaremos Pessoal, nós chegamos Graças a Deus Já estou suado Olha o suor aí pessoal Está pegando suor Mas nós chegamos É muito gratificante Quando a gente chega assim O objetivo que a gente quer chegar Vamos mostrar mais coisas para vocês Se liga aí pessoal Bom pessoal Nós estamos chegando aqui na pedra Na pedra aqui do Na pedra lascada né? O símbolo aqui da nossa cidade Itapipoca Hoje com 106 anos De sua existência E Nós viemos mostrar essa pedra tão bonita E que Acredito eu que é tão esquecida aqui Pelo povo de Itapipoca Muitas pessoas não sabem onde fica né? Muitas pessoas não sabem da existência E nem porque o nome Itapipoca né? O significado do nome Itapipoca O significado aí do Do nome de Itapipoca Vem Desse vocábulo indígena né? É um vocábulo indígena Que significa Pedra arrebentada né? Ou pedra lascada Esse é o significado aqui E por que que dá-se esse nome a essa pedra né? Essa pedra lascada É por conta de que A pedra se lascou né? Devido a uma A uma reação de De calor Uma reação de calor Uma reação térmica de calor E a noite o frio O frio intenso né? Daí ocasionou que Ela veio a se lascar né? Por isso que pedra lascada Esse é um dos Significados aqui Nós sabemos que Moramos aqui na Cidade dos Três Climas Cidade dos Três Climas Onde a gente tem Um Cerrado né? Cerrado, Caatinga E Nós temos Mata nativo Também aqui Praia Sertão Que é a Caatinga né? Mas são Três Climas E essa pedra Fica aqui no Bairro do Morão É A mil e seiscentos metros Ali da linha férrea A linha férrea Ali é a linha que passa O trem E Nós vamos mostrar um Mais de perto pra vocês Com mais detalhes Olha aí Cento e seis anos Eita Pipoca Passou a Categoria de cidade Em Mil novecentos e quinze A gente vai subindo aqui Em Mil novecentos e quinze Dois mil e quinze Cem anos E Hoje Dois mil e vinte e um Nós estamos Dia trinta e um De agosto Do ano de dois mil E vinte e um Exatamente aí Cento e seis anos De sua existência Nós estamos subindo aqui E vamos apresentar Pra vocês aí Olha só Subindo aqui Pra mostrar pra vocês Depois de De um pouco de dificuldade Então pessoal Eu vou mostrar pra vocês O pessoal já tá lá em cima Já Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui Como que é a pedra Aqui Por baixo Tem que ter cuidado Porque aqui também tem cabatão É aquele maribona Aqui também tem Mas olha aí Essa é a famosa Pedra Lascada Aqui na cidade De Itapipoca Vai afuscar um pouquinho Pessoal Mas Eu acho que dá certo O sol tá Ainda tá baixo Mas olha aí Pedra Lascada Itapipoca Ceará Um formato Bem Interessante Bem diferente Pessoal Pra chegar mais um pouquinho Aqui perto Então Como eu falei pra vocês É Pedra Lascada O porquê Você vê que essa pedra Era ligada A essa outra Essa parte Ligada a essa Então O que que ocorreu Um choque térmico Entre as pedras Você vê que ela é muito grande Pessoal Muito grande A extensão dela Pra cá Ocorreu aí O choque térmico E essa pedra Veio a se dividir Por vários anos Foi se perguntado Por vários anos Onde seria Por conta do nome Ser Itapipoca Por vários anos Foi se perguntado Onde seria Essa pedra Lascada Muitas pessoas Apontavam Os mais antigos Apontavam Que poderia ser Na pedra Da Itacoatiara Apontavam Que poderia ser A pedra Do Itapicu Mas Ao passar do tempo A que mais indicou Seria essa Seria essa aqui A pedra Lascada Seria essa E até porque Ela está Praticamente Na cara Olha aí Olha só E a gente vê Que aqui Moraram muitos Muitos povos Nessa região Muitas pessoas Índios Também moraram Aqui nessa região E esse jogo De pé de serra Aqui Pessoal Esse jogo Que começa aqui Do bairro do Morão Ele vai Até O Mucambo O Mucambo De baixo E você vê Que a gente Já foi lá Na pedra ferrada Onde habitaram Os mais antigos Pessoas indígenas Pessoas aí Que deixaram lá Suas inscrições Rupestres Lá na pedra Então Esse jogo De serra Aqui Esse jogo De pé de serra Já moraram Muitos indígenas Muitas pessoas Antigamente Muitas pessoas Muitas pessoas Têm Têm Se inscreva no canal 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 E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Valeu pessoal, um grande abraço Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal